E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal JP Player, dessa vez sobre o PB. Só trazendo algumas poucas novidades dessa semana. Acabei upando, estava tendo o evento e... Bom pessoal, é o seguinte, tenho algumas novidades. Primeiro, eu acabei upando minha patente para Major 5. A segunda novidade seria... Acabei completando a minha árvore de skills, de títulos no caso. A terceira novidade pessoal, seria um desafio, que no caso eu propus para mim mesmo, que seria deixar positivo o meu KD. Eu estou muito satisfeito com o meu KD. Está 43%, só que está negativo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou botar 120, vou botar máscara, vou botar item. Vou comprar cash para isso. E eu vou conseguir positivar o meu KD. Muita gente pessoal, acaba comprando esse item aqui ó. Re-iniciar o KD e tal. Eu não vou precisar, né? Eu vou... Tô uma vergonha na cara, né? E... Positivar o meu KD. Então, ao longo dos vídeos vocês vão ver, eu vou... Vou sempre botar aqui, por mais que não... Não tenha nada a ver com o vídeo, eu vou acabar colocando aqui a quantidade de kills que faltam para eu positivar o meu KD. E o número de vitórias. Também tem gente que pega e utiliza esse item aqui, né? Para reiniciar o histórico de partidas, de vitórias e de derrotas. Esse é o desafio que eu estou propondo para mim, né? É até interessante eu par mais e tal, para eu ter mais condicionamento na hora de jogar. E, por último, uma estratégia que eu estou adotando agora, em relação ao cash, Seria, hum... Você pegar e comprar os itens, né? Referentes ao dia do up, né? Não 30 dias, nem 7 dias, porque gasta demais e eu acabo não jogando. Lógico, isso é para quem não joga tanto, né? Como eu. Eu só jogo, geralmente, quando tem up e tal. Então, hum... O que eu aconselho? Você jogar supressão, né? Que é o modo supressão ou modo destruição. E acabar escolhendo esses itens aqui, né? Que eu acredito que seja interessante, né? Alg G, né? Alg A3G. No caso, 400 de cash. Pessoal, no caso, se for, lógico, se for um dia só de up, tudo bem. Comprem de um dia e tal. Mas se for 3 dias de up, velho, coloca 7 dias aqui e está de bom tamanho. Porque, enfim, né? 3 dias aqui vai dar os 1200. Então, é bom você ter 7 dias, 1200. Mas vamos supor que o up seja só de um dia, né? Que seja, sei lá, separe só para ir dia de domingo jogar. Seria o seguinte, você só compra a ALG de um dia. Personagem, eu gosto de jogar no caso do lado do TR. Então, pessoal, eu compraria esse aqui, né? A Viper Head Plus. Sem adicional. Só o 120 mesmo, ó. 400 em dia. Cabeça. Bom, aí tem 3 tipos que eu poderia indicar. Que seria a Golden Face, por conta do reflexo. A de crânio, né? Que também, no caso, seria dano. E o do Palhaço Assassino, que aumenta a defesa. Eu fiz a experiência com o do Palhaço Assassino. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro. É um pouco mais caro. Mas eu acho que vale a pena. Bom, de item, pessoal. Já que você vai estar com a ALG G, não precisa você colocar bala de ferro, essas coisas. Eu, particularmente, não coloco, né? Não preciso. Mas tem gente que coloca e tal. Tem gente que coloca colete e tal. Então, para mim, não vale a pena, né? No caso dos itens aqui, o único que eu colocaria seria o adicional de XP de 100%. Eu não colocaria esses dois aqui por causa da quantidade de cash que eles pedem. 450 eu pegaria um dia. Então, seria isso. Foi esse kitzinho que eu formei aqui nesse domingo agora que passou. Arma branca, arma secundária, eu geralmente não uso. E se eu uso, eu compro no gold mesmo. Porque, enfim, eu compro a amok, né? De gold. E de arma secundária, eu compro a phyton. Tem aqui 54 agora. Bom, pessoal. Seria isso, né? Bem básico. Só umas novidades aí do BB que eu tô tentando implementar aqui na minha conta, né? E deixar ela o mais upável possível. Então tá aí, vamos nessa. Tamo junto. Qualquer coisa aí, poste nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem postar nos comentários aí. Deixe seu like, né? Se você gostou do vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, né? E se inscreva. Muito obrigado e valeu! Olá, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!